E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Bom, nós temos o foco aqui. Se eu declarar a guerra na Bulgária... Eu poderia declarar a guerra na Bulgária. O problema é a União Alemanha declarar a guerra na gente de volta. É uma possibilidade. Bom, aqui nós temos que expandir o pacto. Afeganistão, Iraque, Irã. Convidar para a nossa facção. Vamos fazer isso aqui. Existe uma possibilidade imensa desses caras entrarem para o eixo. Aqui do lado, ó. Ó. Ainda está melhorando as relações, ó. Territórios ocupados aqui, a gente tem a Síria. É 51%, já melhorou muito. E aqui já estamos com 18%. Eu tenho o meu agente, que estava aqui na Grécia, né? Vamos fazer o seguinte. Erradicar a resistência aqui. Vamos melhorar. Como é que a gente está aqui com o ganho? Experiência. Parou, né? Bom, beleza. Eu não tenho muito que eu posso fazer, galera. Se vocês forem ver... Literalmente, eu não tenho muito o que fazer. Eu preciso desses motorizados aqui. Eu vou subir aqui. E vou reduzir a fábrica aqui. Vou deixar, então, um pouco de motorizado. Que é o que a gente tem aqui, né? É o que nós temos. Então... Eu me preocupo muito em tretar por aqui, porque está muito na casa da Alemanha. E um peido da gente na Alemanha, a gente se fode. Suíça se juntou aliadas. Ó. Olha isso aqui, ó. Eles reivindicam divergência. Eles reivindicam o nosso território. Ou seja, a Alemanha quer o nosso território. Negócio complicado. Vamos ver o que eu tenho aqui, o que eu posso fazer. Reformar. Creta. O que eu tenho aqui? Chipre. Formar o Império Otomano novamente. Tem uma porrada de coisa para fazer aqui. O Império Otomano. Populismo. Fidelidade. Absolutismo. Eu não preciso disso. Mas ajuda aqui, né? Bom. Vamos continuar a fábrica, os focos. Vou fazer um pouco de fábrica aqui e vamos deixar rodar. Não há muito o que fazer, galera. Pelo menos eu não enxergo muito o que fazer. A gente vai fazer o quê? Os territórios aqui estão baixando, ó. 47. Os três ali estão baixando. Então, a resistência é logo mais. Logo mais ela acaba. Aqui está aumentando 20% de formantes. Então, população recrutável adicionada. Daqui a pouco melhora as coisas. Doutrina. Nós temos uns tanquezinhos meio marromeno. Vamos melhorar os engenheiros aqui. Autorizado 422. Suíça, reino da Hungria, se juntou os aliados. Isso significa que a Hungria abraçou também. Olha lá. Ó. Ó. Nossa, mano. A França na borda aqui. Japão tretando. A Feganistão se juntou à Concordata de Sabá. Iraque aceita convite. Irã e Afeganistão. Ótimo. Nós somos uma facção agora. Mão de obra semanal. Ok. Reivindicar o Império Derrotado. Ótimo. Aí, ó. O Irã. Afeganistão. E o Iraque. Vai se foder, Nova Zelândia. Como é que eu tô de relação aqui com esses caras? 100. 100. 100. Edificação 3. Escavação 3. Velocidade 45%. Ainda é pouco. E a gente tem que tá 100% pra integrar esses caras aqui. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou seguir. Vou fazer esse cara aqui. Isso aqui é um evento da... Da... Pra tomar a nação da França. Depois a gente vai conseguir isso aqui, ó. Reivindicar. Desmarcar. Então a gente vai fazer isso aqui. E depois eu vou vir isso aqui. E aí os caras vão virar fantoches. Reintegre. Dois espaços de construção. Duas fábricas. Aperfeiçoar nossas estratégias. Pacto Anticomitermi. Sim. Aceito. Unidade de Cavalaria Camelo. Olha que da hora. Então eu vou fazer esse cara. Depois a gente vai fazer esse cara. E aí a gente vai associar. Quando eu associar eles ao virar fantoches, eu vou meter poder político em cima deles pra integrar os caras. Ou não, entendeu? Às vezes também não precisa integrar. Tudo depende. 3. 10. Perfeito. 3. 10. Ótimo. 32%. Olha a Alfer. Tava aqui do lado. Mas aí... Ó. Aqui. Peraí, deixa eu entender um negócio. Ah, tá. Aí eu ia falar, ué, não tá mais em guerra? Aí eu ia falar, ué, não tá em guerra mais? Ah. Nós estamos em 1941. E até agora... A gente não resolveu a nossa parada aqui. Se a gente olhar aqui, ó. Ó, começou a aumentar de novo, ó. Alguns lugares. Já parou. Aí começou a aumentar de novo. 45,40. Aqui ainda continua aumentando, né? Conformidade no mapa também... Tá baixa em alguns lugares. Alto em outros. 23, 39. Tá caindo, ó. Reivindicado Império Derrotado. Absur... Ganha esse cara aqui. Ah, olha isso aqui que a gente ganha. Califa. Mão de obra semanal, 1250. Velocidade de mobilização e suporte de guerra. Top! Pesado isso aqui, hein? Agora vamos apertar a bunda da França aqui. Se a França falar não... A gente passa a vara nela. E... Nossos aviões aqui. Caça entre guerras. Hum, puta, não tenho... Man... Manpower. Entendeu? Não tenho manpower. Puta merda. Puta merda, hein? Não... Ó, Império Otomano, hein? Aí sim, hein, galera? Ó, agora... Formar o Império Otomano novamente. Reformar. Ó, que bacana. Ótimo. A aplica civis a gente tem... 10 aqui, fazendo as infraestruturas. Ok. Importante. Mecanizado. Vamos ver, a França não vai aceitar não, né? Eu já imagino que a França vai falar não. E a gente vai meter porrada pra cima dela. A França, teoricamente, tá sozinha, né? Deixa eu ver, ó... Deixa eu ver, ó... Ela tem uma... Ela é fascista, tal... É objetivo de guerra de estrangeiros. E... Vamos olhar aqui as facções. Ó. Entente, comiterme, eixo, aliados e concordata de sabá. Aliados aqui, que a gente vai passar o fronte do povo. Tá aí, treta com o Japão. E... Rapaz, a gente vai... Ó, 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 ó. Estamos começando a formar. Tá começando a formar. Ó lá, o Iraque... Já aqui... Tá do jeito. Aí a França não tem nada, né? Império do Japão se juntou ao eixo. Vixe! Olha só. Não. Olha aqui, rolando de novo. Se a gente for ver, a Alemanha tem muita tropa. Nossa! O reino alemão declarou guerra na União Soviética. Olha isso. Quem que tá aqui? Irã. Ó, mil. Tá vendo? Esse lance do main power aqui, 1250. Cara, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Como é que estamos? Estados Unidos se juntou aos aliados. Novidade, né? 98%. Combustível da gente tá cheio. Não estamos usando. Aí a gente tá exportando um pouco parábias sauditas pra galera toda aqui, né? Pronto. Império Otomano. E a gente vai meter porrada nessa nação francesa. Isso eu não tenho o que dizer. Não tenho o que falar. Nossa, a Alemanha tá... Deixa eu ver aqui. Eu tenho como mandar algum... Força Expedicionária. Voluntários. Precisamos de 30 divisões, tá? Vamos pegar essas divisões aqui? Não. Vamos pegar as cavalarias. Cinco. Alto. Cavalaria. Esses 1250 da por semana aqui. Quebra um galho, amigão. Vem, vai. Vem, vai. 2,5%. Bom, você vê que a gente tá indo bem. Tem isso aqui, cara... Que eu precisava... Tratar, né, galera? Que é isso aqui, né? Faltou esses caras aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou cancelar isso aqui. E vou fazer isso aqui. Vou perder uns dias? Vou. Opa, quem tá... Reino Unido está fabricando contra nós. Pode vir aqui já, o Reino Unido. Cai pra dentro, mano. Cai dentro. Você quase não tem o que fazer, né? É mesmo, Reino Unido? Você já quase não tem confusão, né? Olha aí, Itália. Escavação 3. Ótimo. Agora, com isso, nós temos algumas vantagens. Velocidade de edificação. Continuar evoluindo esse cara aqui. E... Onze fábricas. Se a gente... Parar... Você vê que aqui... Cadê? Ó. Petróleo. Aço. Quinze fábricas. Quinze, quinze. Vinte. Então, o que eu vou fazer? Preciso liberar cinco fábricas. Como é que eu libero cinco fábricas? Na verdade, não precisa ser cinco fábricas, né? Nós temos onze. Precisa ser quatro. Tá. Então, vamos lá. Aqui. Vamos liberar uma aqui. Aqui não. Aqui não. Aqui sim. Vamos liberar uma aqui. São duas. Então, não vai dar. Vai ter que liberar aqui. Três. Quatro. Gosto que bosta. Mas... Aqui. Quinze. Fábrica de ferro. Hum... Aqui. Aqui. E aqui. Vamos melhorar a nossa infraestrutura de ferro. Não tem problema. Como é que a gente tá de avião? Vamos olhar nossos estoques. Hum... 117 caça. Mais caça. Ué. Caça. Treze caça. Ah, isso no estoque, né? Mas eu acho que de avião mesmo a gente tem mais, ó. Não, pelo que eu tô vendo, é isso mesmo. Nós temos apoio aéreo aproximado, 316. Por que que não apareceu lá, né? Bom, ok. Foda-se. Vai ser assim mesmo. Vamos esperar... a... Essas ações rolarem aqui, que são 20 e poucos dias. Populismo gera pra gente, o cara, isso aqui é importante. Fidelidade, mão de obra semanal, também é importante. Reino Unido declarou guerra contra o Iraque. República Socialista do México. Ô, Reino Unido. É isso que eu falei, né? O Reino Unido já tá numa situação boa, né? Né, Reino Unido? Então vamos fazer o seguinte. Aqui. Aí. Você vem pra cá. Peraí, atribuição. Onde tá atribuição? Aqui. Grande ofensiva de frente. Ótimo. População recrutável. Aumentar aqui. Bom, nós estamos já em guerra contra o Reino Unido, tá? Fato. É... Não, nós não estamos em guerra contra o Reino Unido. O Iraque está. Juntar-se à guerra. Com certeza. Aí a gente vai ter a guerra contra os Estados Unidos também, né? Então, vamos ver como é que isso aqui se comporta. Ah, vamos ver como é que isso aqui se comporta. Ah, pedido. Vamos participar. Bora. Hum... Aqui. Vamos ver a parte de aviões. A parte nossa de aviões. Sim. É... Todo mundo aqui. Suporte em invasão naval. Que é o que eu preciso. Reino Unido, chamou bra... Rage. Aqui, ó. Nossa, Itália aqui, cara. Caraca, mano. É... Japão. Aceito. Itália, aceito. França, não. Quatorze dias. Está influenciando a nossa política. Por muito tempo o governo alemão eliminou o Nanandese. Parece o número político dos outros que estão sendo... Advogado o fascismo no Império Otomano. Isso quer dizer que daqui a pouco vai começar a aparecer um... Pacto de Inagressão. Aceito, Alemanha. Vamos tomar aqui. Produção da linha de montagem. Ué, eu não estou entendendo por que nós não estamos invadindo. Ah, faltam... Quatro dias. Vai, vamos lá. Ótimo. Tá rolando uma treta da gente aqui, né? Tá, e o que eu vou fazer? Vamos pegar os nossos aviões. Apoio aéreo aproximado. E vou colocar aqui e vou mandar bombardear essa região e vou colocar aqui pra ter senha. Essa região aqui. E esse cara aqui. E esse cara aqui. Vamos melhorar esses caras aqui. O que aconteceu aqui? Bom, perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou manter isso aqui assim, ó. Pronto. Essa... Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esses dois caras aqui. Vou criar um... Não, coleguinha. Não, pode vir pra cá. Não é isso que eu quero. Eu quero dois caras. Ótimo. E vamos... Colocar aqui. Beleza. Preciso promover um cara. Vamos promover esse cara. Pronto. E aí, aqui. Pronto. A gente vai fazer isso. Esse cara sai. Só dois. E... Pelo que eu tô vendo aqui, ó. A gente tá protegendo. Agora, o que eu vou fazer? Eu tinha colocado aqui. Eu vou colocar pra... Ataque a comboios. Nessa região. Manchuca um pacto de não agressão. Aceito. Só que a gente tem 30. Ó, propaganda de guerra aqui. Não é. Apropriação de indústrias. Política econômica. Não. Nossa. Olha isso aqui. Propaganda de guerra contra os caras. Empoderar. Não. Ótimo. Aqui a gente já foi. Cadê a nossa... Facção aqui? Aqui. O eixo tá expulsando tudo aqui. Nossa, aqui eles não entraram em guerra ainda. Aqui o eixo já tá tomando tudo. E... E... Vamos ver. Bom, bases de defesa fortificadas. Aí a gente vai fazer isso aqui pra remover todo... O que é isso aqui? Eslováquia, pacto de não agressão. Venezuela, pacto de não agressão. Beleza. Bom, daqui a pouco a gente vai engatar na França, né? Vamos ver como é que a gente tá de fábrica. Hum. A gente não tava fazendo isso aqui? Estávamos, né? Escavação 4. Petróleo. Estou fazendo aqui embaixo ainda. A outra já foi feita. Mesmo assim a gente tá com... Quantas fábricas? 7. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu preciso... Vamos pegar a Hungria aqui. 2. Borracha. Ó, o Planesco Brasil. Nada. Vamos pegar essas borrachas da França por enquanto. Hum. Vou pegar a da Alemanha. É. E uma do Japão aqui. Não, não precisa. Ah, esse cara aqui a gente vai pegar do... Da União Soviética. E aço. Vamos pegar 3 aqui, né? Ótimo. Perfeito. Estamos dentro da pegada. Aqui tá recuperando. Depois disso, a gente passa pra... Aqui. Aqui. Ahn... Aqui. Aqui. E aqui. Bom, beleza. Não dá pra gente focar em naval, marinha, a porra toda. Não tem fábrica pra isso. Olha a China comunista. Suíça se juntou. O que que é aqui? Raje. Afeganistão. Cara, a gente pode entrar aqui sim, viu? Nossa, a Malta já foi, né? Não, ainda tá aqui. Deixa eu ver como é que tá os aviões. Tá caminhando bem, hein? Um naval, eficiência da missão. Deixa eu ver quantos aviões tem aqui. 200. Eu já sei. Eu vou colocar aqui. Esse cara. E esse 100 aqui. Também vou colocar aqui. Aí com certeza, ó. República da Bulgária. República da Bulgária declarou guerra na gente? Tá bom. Não. 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 Isso aqui, um ataque violento, vamos ver, lutador de colinas, olha que bacana, pontes improvisadas, guerrilheiro, esse aqui, e aqui, especialista em fantaria, e esse aqui. Ó, raposa do deserto, muito bom, ah, não tem um ponto pra isso, irã quer aceitar, aceita, preganistão quer aceitar, aceita, irã quer aceitar, aceita, todo mundo entrando aqui na parada. Bora tomar tudo. Vamos ver como é que tá nossa força aérea. Deixa eu fazer o seguinte. Hum, aqui, não consigo. Mil. Hum, aqui. Vamos botar nesse cara aqui. É, Bulgaria, eu não sei qual foi esse lance seu do seu suicídio, mas... Obrigado, eu aceito. O que que tá acontecendo aqui? Afeganistão, três forças expedicionárias, doze, quatro. Hum, vamos criar um general aqui, eu preciso promover alguém, eu tenho como promover? Não. E aqui? Então, se eu não consigo promover, vou botar nesse nível aqui. Dezesseis divisões, não, vou botar elas aqui. Ali, deixa ali, deixa ali que a gente tá se virando com essas aqui. Então é que é tudo divisão dos caras ali. E... Nossa, o Afeganistão já tomou tudo aqui, Itália já tomou tudo, não tem o que fazer. Vamos... Vamos... Ah, nem preciso... Ai, caramba. Coloquei no lugar errado. Vamos só tirar aqui que o negócio tá bruto. Pronto. Aí. Beleza. Bom, agora a gente encerra esse episódio por aqui, vamos tomar esse pedaço aqui, né? Não tenha dúvida. Isso aqui tá... Caminhando... Tranquilamente. Aqui as tropas tão vindo mais e mais e mais. E... Próximo episódio a gente segue na brutalidade. Valeu galera, grande abraço e até mais.